A Lia, lá no YouTube, pergunta pra gente qual o melhor extrato glicólico para a pele idosa. Ó, a gente fala da pele idosa como uma pele que perdeu a tonificação, uma pele que precisa de bastante vitamina. Então você vai buscar primeiro alguns probleminhas e aí depois você encontra o extrato. A gente lembra também que o idoso bate e fica roxo com bastante facilidade. Então quando a gente estudar a gente vai entender que a arnica é muito legal porque ela evita que a pele fique roxa. Eu sei que o jaburandi ele fortalece bastante, ele traz bastante vitamina. Então pensa em extratos que vão fortalecer germe de trigo, é bem legal também. Então sempre que você pensar em um tipo de pele ou algum problema, entenda qual é o débito que essa situação está. Entendemos então que preciso fortalecer, firmar que é tonificar, preciso evitar que faça essa vascularização e fique roxo. Pensa em tudo isso e aí você vai ter a resposta bem direitinho usando o extrato que atua naquela situação. Tá bom? Pergunta que a gente responde. Tchau, tchau.